Então você conseguiu Exato, compadre O outro lado da estrada Você viu Aquilo? Cada um vê o que precisa ver Bonito, verdade? Ah, sim Ven, amigo Quero mostrarte algo Há muitos anos Todo este vale estava cubierto de água Agora Restou apenas uma pergunta Pra onde ela foi? Não, não, não Estão atrás de água Estão atrás de água Vamos lá Estão atrás de água 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 Isso não faz sentido. Sem água, a Terra não presta soco. O que está construindo aqui? O futuro, seu rango. Pode fazer parte dele ou pode ficar para trás. Cheguei aqui antes da estrada cortar este grande vale. Eu presenciei a marcha do progresso e aprendi algumas coisinhas. Quem controla a água, controla qualquer coisa. Ora vamos, seu rango. Acha que tenho poderes divinos? Como poderia sonhar em controlar a água? Registro de emergência da água. Registro de emergência da água. E agora, compadre? Ninguém pode fugir da sua própria história. Eu vou voltar. Mas por quê? Porque eu já sei quem sou.